O motorista de 45 anos de idade foi preso após ser pego transportando mais de 300 quilos de cocaína em um caminhão roubado na BR-364. De acordo com uma polícia rodoviária federal, a droga foi encontrada em um compartimento dentro da gabine do caminhão. O caminhão foi abordado próximo ao trevo do lagarto na rodovia em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. A polícia recebeu a informação de que um veículo havia sido roubado no município de Sapezal e o motorista estava desaparecido. O veículo foi abordado e o motorista se mostrou bastante nervoso, o que chamou a atenção dos policiais. Ao ser indagado sobre o trajeto feito e a ausência de carga, ele ficou ainda mais apreensivo e os policiais notaram um compartimento feito no interior da cabine do caminhão. No interior do mesmo, no fundo e teto da cabine, as equipes encontraram os tabletes de cloridrato de cocaína. O motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Contra ele, os policiais localizaram um registro criminal no estado de São Paulo dias atrás por trafegar com um caminhão com placa diversa da Regular. Após a pesagem, o entorpecente totalizou 315 quilos de cocaína. O entorpecente foi encaminhado então para a perícia na Politec do estado de Mato Grosso.